Cássio Coelho, presidente do PROCON aqui do Rio de Janeiro. Cássio, obrigada por atender a Band News FM. E aí, já reforço a pergunta do Mário. Até quanto tempo depois você pode trocar o presente? Que aquele presente você ganhou no Natal, por exemplo. Quando que é o limite, a data limite? Bom dia pra você. Bom dia. Bom dia. Obrigado aí pela oportunidade. Na realidade, a legislação, ela não autoriza, né, não obriga o fornecedor a fazer troca dos presentes e dos produtos em lojas físicas porque o consumidor não gostou por causa do tamanho, por causa da cor. Isso acontece muito, né? Mas, apesar da legislação não exigir isso, a grande maioria das lojas troca, realiza a troca por uma questão de concorrência, né, pra agradar o cliente, fidelizar o cliente. Só que o consumidor, ele tem que seguir as regras de cada loja. Cada loja tem uma estratégia aí de troca, né, pra não atrapalhar o dia a dia do comércio. Então, o consumidor, ele tem que seguir. Muitas vezes, eles não sabem disso, acham que a loja tem a obrigação de trocar, mas isso não é verdade. Não existe a legislação que exige que o fornecedor efetue a troca. Mas, na grande maioria, eles trocam o produto. Só é importante seguir a regra, né, verificar a política de troca de cada loja. E pro fornecedor, aquele fornecedor que se comprometeu no momento da venda pro consumidor e apresentou a data da troca, o prazo, né, o regulamento de troca, ele também é obrigado a cumprir, senão ele estará descumprindo a oferta, violando o Código de Defesa do Consumidor. Vamos falar das lojas físicas, né, na internet a coisa já muda. Na internet, na realidade, não é praticamente uma troca, é uma desistência, né. O Código de Defesa do Consumidor, ele prevê que o consumidor tem até sete dias para efetuar a desistência, né, o arrependimento, né, o direito de arrependimento, exercência e direito em sete dias a partir da compra do produto ou do recebimento do produto. É, você tocou num ponto importante, Cássio, ou do recebimento, porque a gente sabe de muita gente que compra pela internet e às vezes demora a chegar. Se for entrega do correio, então, que é campeão em reclamações, aí tem que ter também um jogo de cintura e a fornecedora, a empresa, saber que nem sempre o produto chega como é esperado. Apesar que muitas empresas agora você tem ali um canal, seja por e-mail, seja por WhatsApp, que você consegue monitorar se o presente, se o item que você comprou está chegando, né. Sim, na realidade a legislação, ela foi muito, abrangeu muito essa relação presente, né, que é da parte da compra ou da data do recebimento. Se demorar a receber por algum motivo, começa a contar da data do recebimento. Alguns consumidores, às vezes, o produto não chegou, ele já faz contato com a empresa, informando que não vai querer mais o produto. E tem aqueles que acontecem, mais vezes, do consumidor verificar na internet pela foto, né, ou a compra por televenda, também, já calei esse direito, não vê o produto presencialmente, e quando chega no produto, eu disse, pô, mas não é assim que foi isso que eu imaginei, né. Isso parece que já aconteceu muitas vezes com quase todos nós. E aí desiste, por isso que existe o direito de arrependimento. Aí o consumidor desiste e ele tem direito, sete dias aí, para poder desistir e receber o valor de volta, e o frete também, pela lei, fica por conta do fornecedor, né. E é importante fazer, comunicar essa desistência por escrito, preferência por e-mail. Sempre tem um e-mail, né, a empresa que vende pela internet, então o consumidor formalizar um e-mail, essa forma de desistência. E, Cássio, deixa eu te fazer uma pergunta, que eu sempre fico na dúvida. Quando a gente vai fazer a troca, por exemplo, a empresa, a loja, enfim, pode exigir, ah, tem que estar com a etiqueta, ah, tem que estar com o preço, tem que estar com isso e aquilo, tem alguma regra para você conseguir trocar? Cada loja estipula a sua regra, entendeu? Entendi. Não existe uma regra. Então ela pode me exigir, por exemplo, que esteja com a etiqueta. Ela pode me exigir, por exemplo, que esteja com a etiqueta. Muitas delas exigem a etiqueta, né, que não seja violada a embalagem. Tudo isso depende muito de cada empresa. É, mas a etiqueta tem que... É importante o consumidor seguir. Agora, nós orientamos sempre a deixar a etiqueta, guardar a nota fiscal, guardar o concorrecido, ou guardar o comprovante de pagamento do cartão, né, uma forma de mostrar que foi comprado ali, entendeu? Isso é muito importante porque a maioria das regras dessas políticas exigem esse tipo de procedimento. Então nós já orientamos desde já se o consumidor não perguntou antes, no momento da compra, que é o momento certo de perguntar como é que faz a troca, mas se ele não perguntou, passou despercebido, ele é bom guardar esses itens para a segurança dele, para evitar vencimento. Eu sempre compro e pergunto se pode trocar. E numa loja que eu acabei comprando uns presentinhos em lembrancinhas de Natal, eles colocaram dentro da sacola um ticketzinho de troca para se a pessoa quisesse trocar. Então, assim, não estava com preço, que é deselegante se dá um presente e está ali com preço, mas manter a etiqueta é importante para ver se o produto não foi usado. Inclusive tem participações aqui de ouvintes, Cássio, a gente está falando com o Cássio Coelho, que é presidente do Procon RJ, sobre essa questão aí de presentes, lembranças e a questão da troca nesse período aí pós-natal. O Cláudio Lopes faz uma pergunta, me parece um pouco fácil até de responder, se o presente foi usado, mas aí o que você descobriu? Começou a usar e viu que veio com um furo, veio com um problema. Como é que a pessoa vai poder comprovar se, por exemplo, coube ali o presente, mas é difícil até comprovar se não foi danificado durante o uso, né? O Cláudio faz aqui essa pergunta e já emendo também uma outra pergunta aqui do Gilmar Ferreira. Ontem comprei uma bermuda e a Caixa avisou que não podia trocar porque era promoção. Isso pode? Não. A loja física, ela não é obrigada a trocar, né? É uma liberalidade. Normalmente, eles trocam, né? E o valor da troca é o valor que o consumidor pagou, né? Então, se ele pagou na promoção, ele só tem direito a trocar com outro produto que seja do mesmo valor do primeiro item. Entendeu? Agora, a questão do defeito é a mesma regra tanto para a loja física quanto para as vendas na internet, né? Se o consumidor verificar um defeito aparente, se for um bem não durável, né? Que não dure muito tempo, ele tem 30 dias para reclamar o defeito. E a empresa tem 30 dias para sanar o problema. Não é que ela seja obrigada a trocar imediatamente. Já tem 30 dias para sanar o problema e o benefício. E se ele não fizer isso, o consumidor tem direito à devolução do valor, à troca por um outro produto ou ao abatimento proporcionar o defeito. Entendeu? Agora, se o bem for durável, o consumidor tem 90 dias para fazer essa reclamação com defeitos aparentes. Não estamos falando de defeitos ocultos, né? Defeitos ocultos. Em defeitos aparentes. Por exemplo, uma geladeira, um fogão, uma coisa assim, tem 90 dias que é um bem durável. Uma lava-roupa e tem 90 dias para poder reclamar esse defeito. Agora, se o defeito for oculto, ele só apareceu depois com o uso, né? que apareceu aquele defeito de fabricação, aí começa a contar esse prazo a partir dele ter identificado esse defeito. Entendeu? Essas são as regras das normas consumeristas. Ô Cássio, chegou uma pergunta aqui para você no WhatsApp da Rádio Band News FM de uma ouvinte que acho que vai ser até um gancho disso que você falou aí agora. É até bom repetir porque na hora que você estava falando deu uma falha aqui na comunicação. Agora me parece que estabilizou de novo a ligação. A Carol Névoa que está aqui no nosso WhatsApp ela vai trazer aí a dúvida da... Da Celsa Marques. Cássio, dúvida da nossa ouvinte aqui, Celsa Marques que está sempre participando com a gente. Ela conta que comprou em outubro um processador de uma rede famosa mas que quebrou uma peça que é de... E ela queria saber como proceder em relação a isso. Essa quebra da peça com o mau uso do consumidor nós vamos cair naquela gestão e se é um bem durável considerado em princípio um bem durável ela tem 90 dias para reclamar a empresa é obrigada a sanar o problema em 30 dias se não sanar eles são obrigados a derrubar o valor ou trocar o produto por um produto novo. Em quantos dias que falhou aqui de novo o contato contigo? Vamos tentar ligar de novo Agatha vamos ver se a gente consegue refazer o contato porque está ruim na hora que o Cássio vai explicar aqui para a gente eu não sei se é uma ligação de celular se é algum telefone fixo mas para a gente poder trazer a informação com a qualidade do áudio para não comprometer também o entendimento porque aqui com o fone eu não estava conseguindo escutar direitinho vamos ver se a Agatha consegue aqui de novo refazer o contato com o Cássio Coelho que é o presidente do Procon RJ que está trazendo esclarecimentos aí sobre trocas presente de Natal ou outros itens que as pessoas compraram pela internet tem uma legislação não é obrigatório como o Cássio estava dizendo aí você trocar mas é sempre importante na hora que você for fazer a sua compra você perguntar se vai precisar levar uma notinha ter ali a etiqueta para ver que não foi violado o produto ou o presente se veio com alguma falha se veio com algum dano nesse material nesse item se foi uma roupa se veio furada se não veio se foi pelo tamanho que você não gostou isso acontece muito eu por exemplo tive que trocar o único presente que eu tive que trocar foi no amigo oculto que eu recebi que tinha que trocar por tamanho consegui trocar beleza não tive problema nenhum e veio com o ticketzinho de troca então retomado o contato retomado vamos lá vamos tentar agora Cássio você escuta bem a gente? escuta acho que a gente também escuta melhor né vamos repetir então a pergunta da Celsa da nossa ouvinte que mandou para o nosso WhatsApp Carol a nossa ouvinte ela comprou né segundo ela um processador em outubro mas quebrou uma peça do espremedor de plástico essa peça de plástico que quebrou com uma semana de uso e agora a peça da cabeça que também é de plástico derreteu a nossa ouvinte disse que foi uma compra cara uma compra de 400 reais que ela ainda está pagando por isso ela pelo preço ela está conversando aqui comigo agora falou que pelo preço achou que fosse um produto resistente ela ainda está pagando por isso e aí ela queria saber como proceder agora Cássio elas vão cair nesse caso naquela regra dos 90 dias né vamos considerar o processador como um bem durável que não é se foi feito para durar pouco tempo então ela tem 90 dias para reclamar o defeito né agora tem que verificar se o defeito foi aconteceu por mau uso do consumidor né existe uma discussão em relação a isso se não foi por mau uso se ele usou normalmente o produto e o produto quebrou a empresa tem a obrigação de sanar o defeito em 30 dias ou devolver o valor ou trocar o produto ou fazer se for o caso um abatimento mas aí o consumidor é que escolhe as opções né mediante pode ser do consumidor é eu não sei se é o caso ela tem direito a efetuar aí a reclamação a devolução ou a troca do produto é perdão não sei se é o caso mas eu já já vi também em algumas compras em lojas que tem aqui ela garantia da loja e a garantia do fabricante também pode dar uma olhada nisso e algumas lojas oferecem uma garantia estendida você paga um valor a mais isso é é correto você pagar esse valor a mais para ter essa garantia estendida ou isso aí fere algum código de conduta é a garantia estendida ela é opcional né é como se fosse o seguro né consumidor paga para ter essa garantia estendida ele não é obrigado a adquirir essa garantia né que vale a garantia da loja e a garantia do fabricante então isso depende também muitas vezes do fabricante né tem fabricante aí que dá uma garantia de dois anos outro com a garantia de um ano normalmente os produtos mais caros ele tem uma garantia maior entendeu mas essa essa garantia estendida não é obrigada como se fosse um seguro contratado extra um seguro né um seguro extra tem outras participações aqui isso o fornecedor ele assim no caso do processador aí voltando ele tem que resolver esse problema ele tem que sanar o problema ou devolver o valor ou trocar o produto ou fazer um abatimento ele tem que ele tem que agir em relação a isso dessa forma né a não ser que ele comprove que foi por mau uso e se o fornecedor se recusar cabe o registro no PROCON entendeu o PROCON vai notificar a empresa pra poder cumprir essas exigências estão chegando aqui algumas perguntas Cássio eu acho que algumas delas você já respondeu mas só pra registrar aqui a participação da Andréa Gomes aquela papelaria Botafogo né ouvinte nossa que disse que tem muito cliente que compra pela internet às vezes a pessoa vai lá compra um lápis de cor por exemplo pela internet aí chega lá ah não gostei tal como é que é isso porque foi pela internet marketplace devolveu mas tá usado aí realmente não dá pra você devolver né um lápis de cor você já usou o produto o Rafael de Luca isso já aconteceu comigo é a roupa quando você a usa depois vai lavar encolhe né porque às vezes o material não é de primeira qualidade também tem isso mas você já usou o material e como é que você vai trocar né Cássio é complicado você trocar uma blusa uma camisa que de repente na hora que você lavou encolheu então tem umas situações que é difícil até você responder mas as pessoas podem procurar o Proconse os direitos isso aí tem como a pessoa procurar ou então reclamar com a empresa ver com a empresa se ela não pode trocar porque aconteceu isso é tudo um jogo de cintura né ter um bom senso até porque as empresas não vão querer perder o cliente né sim aliás as lei considerista elas são regidas pela boa fé entendeu então se a pessoa comprou pela internet usou o produto né o lápis de cor usei o lápis de cor usou não gostei mais do desenho que ela faz ou da cor não era bem se eu queria aí fica realmente difícil o ideal é o seguinte a pessoa chegou verifica o produto é muito importante quem compra pela internet quando chegar até verifica o produto porque tem até gente recebendo a gente comprou aí produtos caros como aparelhos telefônicos caros chegou lá tinha uma pedra né então é muito importante verificar na hora que recebeu o produto tá não gostou já faz a comunicação da desistência pra poder trocar né porque quando a pessoa usa realmente um lápis né não só experimenta mas usa o lápis aí fica difícil de efetuar troca aí o fornecedor pode alegar que o produto foi utilizado né e que e pode não querer fazer a troca né então a gente tem que usar aí a boa fé né a gente sabe por exemplo que uma calça jeans quando você dá a primeira lavada ela ela já no tamanho já né dá aquela encolhida então se o consumidor ele pode requerer a troca o fornecedor pode trocar mas a gente tem que usar o princípio da boa fé aí pra juntamente com essas regras ficar uma situação justa a gente conversou agora com o presidente do PROCON do Rio de Janeiro obrigada por atender a Band News FM Cássio e qualquer coisa microfone aberto pra você combinado? eu que agradeço a oportunidade de vocês um bom dia a todos os ouvintes aí também estou com a disposição de vocês o que precisar obrigada